Simulador da caixa do FIES. Este simulador possui um caráter meramente ilustrativo e visa possibilitar ao estudante ingressado ao financiamento estudantil informações aproximadas sobre sua dívida futura, bem como monta de recursos que deverá despender da sua mensalidade para quitá-la. 3. Lembramos que as variáveis como data e valor da prestação de valor da semestralidade e do financiamento da taxa de juros, data de assinatura com o contrato, data de realização dos adiamentos, trazem variações dos valores simulados, considerando dados informados pelo estudante. 4. O valor da mensalidade informado pelo valor da mensalidade deduzido de todos os descontos oferecidos pela instituição de ensino, inclusive os concedidos em virtude de pagamento pontual no valor da mensalidade informado, não deve ser deduzido no valor da sua bolsa. 5. Para sua informação de valores de taxa de juros, deverá ser indicado no campo correspondente o valor praticado do seu contrato, levando em conta as diferentes taxas conforme o regulamento para contratos de financiamento de 2005, inclusive a taxa de juros que é de 9% ao ano. 6. Para contratos firmados no segundo semestre de 2006 até o segundo semestre de 2009, a taxa de juros retira exclusivamente para cursos de licenciatura, pedagogia normal superior em custos constantes e católicos de cursos superiores de tecnologia, igual a 3,5% no seu ano. 7. Para os contratos firmados no primeiro semestre de 2010, a taxa de juros é de 3,4% para todos os contratos. 8. Para contratos firmados a partir do segundo semestre de 2015, a taxa de juros é de 6,5% para todos os contratos. 9. Processo retivo, quantidade de semestres, quantidade de semestres já concluídos, percentuais de financiamento, taxa de juros ao ano. 10. Escolha a taxa de juros conforme ao seu contrato de valores abaixo. 10. Tipo de estudante, informação, valor da sua mensalidade, deduzidos de todos os descontos oferecidos da instituição do ensino, inclusive os concedidos em virtude do pagamento pontual, prazo de carência em meses, data de assinatura, escolha o melhor dia para o vencimento. 10. Pela Lei nº 12.202, de barra 2010, publicada no DOO, de 14 de 1 de 2010, contratos de fieis assinados a partir do primeiro semestre de 2010, passam a ser contratos com prazo de carência de 18 meses a partir do termo do prazo da utilização, bem como o prazo de amortização, que será até 3 meses do prazo de utilização dessa forma. 11. O contrato de fieis passa a ter 3 fases distintas. 12. Prazo de utilização para prazo de contato a partir do primeiro mês do ingresso do fieis até o último mês do prazo de utilização. 13. Considera-se que os semestres suspensos ou encerrados sem início de amortização nessa fase, o estudante paga cada 3 meses prestação de juros de até R$ 50,00, aos março, junho, setembro e dezembro. 14. Prazo de carência. O prazo de carência é opcional e pode ser até 18 meses. 15. Imediatamente subsequentes do prazo de utilização nesta fase, na prestação tem a mesma regra de prazo de utilização. 16. Prazo de amortização imediatamente subsequentes do prazo de carência, até 3 vezes do prazo de utilização. 16. O simulador adota exatamente 3 vezes nesta fase o sistema calcula a prestação pela tabela PCE da função do saldo devedor no contrato do dia da mudança para essa fase, na taxa de juros e os juros para essa fase. 17. Durante a fase de utilização do prazo de carência, os juros recentes ao valor da prestação serão incorporados ao saldo devedor do contrato ao mês da sua apuração de cálculos. 17. Financiando a sua graduação. 18. A mensalidade de curso de graduação superior financiada em instituição não são gratuitas. 19. O Fundo de Financiamento Estudativo Fieis é um programa do Ministério da Educação que financia a graduação da educação superior. 19. Para estudantes e se matriculados em instituições não gratuitas. 20. Podem participar do processo seletivo semestral conduzido pelo Ministério da Educação ou estudantes que desejam financiar a sua graduação presencial oferecida por instituições de ensino superior participando do programa. 20. O processo seletivo ocorre por meio do portal Fieis Seleção. 20. O principal critério da classificação do estudante é a nota do Enem. 21. Caráter de financiamento. 21. A taxa de juros é de 6,5 ao ano. 21. Durante o curso da fase de carência de 18 meses, você pagará parcelas de trimestral de R$ 150. 22. Ao final da carência do saldo do defeitor, você terá pago 3 vezes mais o período de financiamento. 23. O acompanhamento do cronograma divulgado pelo Ministério da Educação participe do Fieis. 23. Conclua a etapa e selecione os estudantes da classificação que deverão efetuar sua inscrição no sistema informatizado Fieis por meio do site. 24. Após concluir a inscrição do Fieis Fieis, valide suas informações nas instituições de ensino até 10 dias. 25. Validade das informações de compareça à agência do Banco do Brasil, escolhida dentro do prazo constante de documento de regularidade do DRI, emitido pela instituição do ensino, formalizada na contratação do financiamento. 26. O documento de identificação CPF, comprovante de residência e atualização, certidão de casamento e documento de identificação do cônjuge, se for o caso. 27. O DRI emitido pela CPSA e o termo de concessão atualizada, o usufruto da Bolsa Integral do ProUni. 28. Se houver fiador, também deverá acompanhar o estudante de posse dos seus documentos de identificação de renda e comprovante de residência.